Saudações pessoal! Bom dia! Estamos aqui na Fernão Dias galera Esse rolezinho aqui de hoje Só vai tomar um café da manhã com os brothers Juntamos uma galerinha aqui pra tomar um café da manhã Aí passou na frente Vamos encostar aqui que tem gente em moto menor Vamos tomar um café da manhã em Bragança E depois se o tempo ajudar Tem mais rolê Agradeceram todos os inscritos aí galera Pessoal do Facebook Vamos lançar uma promoção nova no Facebook aí galera Promoção das Deixa eu pensar 6 mil curtidas Aí você dá a sua sugestão Esse aqui é um capacete Um par de lua bacana Uma bota Uma jaqueta Mas assim não vai ser nada Absurdamente caro Não vou sortear a moto também Entendeu? Então Então na opinião aí Promoção das 6 mil curtidas O que vocês vão achar? Vão querer que faça o sorteio aí? Que acha melhor Bota, luva, capacete Tem gente que falou que sem o capacete não adianta Então o pastor tinha o capacete Enfim Vai com o adesivo do Mumu Vai com o cartão do Mumu Tem gente que perguntou se pode ir autografado Pode ir autografado também Então deixa o comentário aí galera Com os parpites 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 Vai armar uma chuva Vai armar uma chuva Um temporal Por falar em temporal né Vocês vão falar que eu sou velho né meu Tem uma música antiga aí Do conjunto de samba aí Chama temporal Lembrei da música agora Falei temporal Lembrei da música agora E agora a música ficou na cabeça Ei Quem quiser colocar no YouTube aí Tem temporal Arte popular Vai ver que eu tô falando Quantas vezes... Ai 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 viu Faz tempo Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa Que é só você está Aqui Bom Esquece Não sou o cantor Até parece que é Até parece que é Sempre tem um carro que atrapalha né Sempre tem um carro que atrapalha né Pra tomar um café da manhã Pra sentar Pra bater papo Tomar aquela Coca-Cola E aí O que era a noite de japa aí? É isso aí galera Muito trânsito Já desligamos, já cantamos Já está esquecendo que estava gravando E esse é o nosso café da manhã Hoje o tempo está feio, mas a gente não vai desistir de gravar não Mesmo tomando chuva O que importa é estar com os amigos Estar com vocês na garupa Um top speed aqui Um top speed lá Lembrando que a participação do rolê Manda e-mail para mumu.net.br Pô Murilão, já mandei e você não respondeu ainda Está na lista Você mandou e eu já respondi Eu já te falei que eu não te chamei ainda Pode ter certeza que você vai ser chamado Você está na lista O que galera? Quer mandar de novo? Pode mandar de novo Não tem problema Mas o que eu vou chamar, eu vou chamar A gente consegue dar um topzinho aqui Tchau 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 É isso aí Forte abraço a todos, valeu